Gabi, ARMY BTS Puxo, estamos aqui na live do GTA V Parte 3, a gente já fez os dois vídeos de GTA Isso, eu não coloquei parte 3 no vídeo, mas na verdade é uma continuação É, então, por isso, parte 3 E esse lugar que a gente tá, parece até americana, não parece, Gabi? É, bem pouquinho, mas foi Tá, foi Tá, foi Olha o carro tunado, dois carros tunados E o cara saiu rasgando de mim O cara já foi punido Gabi, olha quem é o primeirão a chegar na nossa live Ricardo 013 E aí E aí Não, até pausamos aqui o jogo Olha só gente, o que eu vou fazer aqui no mapa Eu tô aqui ó, S Isso Agora nós vamos ter que seguir pela rota É, saindo de um devagarzinho É, um GPS, né? Saindo de um devagarzinho Meu filho, parece americana mesmo Sentar a barba do leste, não parece? Eu passei bem de flevinho no carro aqui do caminho Não parece sentar a barba do leste Eu quero esse carro, meu filho, passa aí Não, não Eu quero esse carro, pô Passa! Passo calma aí Quero fazer diferente Vai atrás daquela azul lá Aquele chingando Atrás da sua Não, quero isso aqui mesmo Ah, é só para ir lá para o sul lá Só para ir lá para o sul Cuidado, cara Ih, o cara vai atrás aí Eu falei, você vai rasgando Se a mulher deixar Ah, a mulher tá me tirando em mim Não é, você que é ruim para a gente Não é, não é? Ai, ai, calma aí O carro zero do terço deve estar tudo lindo de você Pois é Todo mundo risa Eu sou ruim mesmo Vamos deixar que eu sou assassino Porque o negócio ali tá cheio de sangue Tem pessoas que pegaram as igrejas Cando embaixo Que é bom, né? Já tô errando Hum, olha, Gabi Quem acaba de chegar Army, BTS Maria, Luiz Acabou de chegar Não, Gabi Merece ter até um pauzão Porque, ó Corre, corre E respeitei, ela merece ter um pauzinho Ó, Army, BTS, ó Nossa loiva aqui Hoje, Maria, eu não tô rindo não, tá? Hoje eu não tô Hoje eu não tô no pique de rir não Então, o Army, BTS A Gabi Maria Luizas É Então, mas ela gosta que cheio de forma de Army também É Que é o nome que tá ali Ó A Gabi que tá de higiene Por isso que tá ruim desse jeito E ela mesma Hit ela mesma Ah, olha, eu não tinha visto o Gabriel Biel Caramba, Gabriel Biel Ai, coi, Pio Coi Eu quero que me mata Ô, o Gabi, ó Pisa, mano, um turista assim que ó Que destrói carro, é? Ai, ó Olha lá, ó Aqui, eu bati no cara Daqui a pouco Falei Eita, pega aí Escapotar Eita, caramba Olha esse apagulho Isso tá aqui Não pare Pega o carro O carro ali, ó O carro é vermelho Só boba, não? Olha esse boba aqui, embora Sai, ai Nojenta Olha a musiquinha, vê? O GTA devia ter uma opção Pra quando a gente entrar no carro A gente já escolhe uma música da pasta No jogo Daí começa a rodar, né? Não é? É A gente colocaria nossas músicas que a gente quer E quando a gente entrar no carro A gente apertava um botão Começava a tocar nossas músicas Sai, Pio E aparece o centro de São Paulo Não A gente vai lá Fui não morrer Não Toma Pega o olho Quer saber se eu vou comer barbearia? Deixa eu pegar aqui Barbearia Deixa eu ver Barbearia Barbearia Isso aí Vamos para a barbearia Para a mulher Partiu de São Paulo, gente Olha como é que é Olha o shopping Olha o shopping Parece aquele shopping da Bihini Né? Olha o shopping Eita Eita Estou 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 Não Mata Por É Cristão Sei lá Eita Não, rapazinho, rapazinho, agora eu que estou no volante pessoal, olha o carro que está desgovernado Pessoal, o que eu vou fazer? Pessoal, o que eu vou fazer? Gabi, você tem que fazer isso, viu? Oh, o jipe ali, oh A Marinha está indo? Sei não, hein? Será que a Marinha está indo? Olha Gabi, o que você tem que fazer? Fica com o meu carro vermelho aí, fica, dá o seu carro aí, vai agora Sai fora, cabeça de água Vai lá, vai lá, vai Sai todo mundo, sai lá Sai, vai assim Ixi O música é um músico Oh, roca Não, roca não Ih, rá O que você está falando? Eu Meu Deus, gente E a polícia? O que eu não faço na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que a polícia é um problema se enganando a gente? Não, não Você viu um cabelo? Ah Chegou o guicho É eu mesmo Meu Deus, gente Como é que a pessoa fala que ela mesma chegou? Olha 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 Posso tirar um pouquinho agora? Não, não. Vou pegar o Pajê Pajê Eu grava e falei Ela trouxe lei Olha o Pajê Aqui, olha Olha o Pajê Botei no cabrinho Não, não foge Fugiu de mim Cara Fugiu de mim? Meu Deus do céu Falta fugir de novo, né? É Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Eu sou o Pajê Eu sou o Pajê Fugiu de mim Fugiu de mim E vai E assim nós seguimos a vida Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ela foi bonzinho, ela falou pra sua amiga que foi bonzinho Ela tá rindo Cozinei Vê se tem de novo o carro de salsicha, cara O que ele encontrou Deixa eu ver se existe um carro de salsicha Ele vai ver se ele vai encontrar aqui o carro da salsicha Olha a salsicha do real Sai fora Ih, da polícia, mano Ela é Aqui, eu vou descer de por ela Olha a salsicha do real A ela Minha, vem sim Comprou uma, levou Comprou uma, levou Meu Deus Só que vocês vêm a salsicha e vêm sem pão Meu tio vai pegar aqui o ônibus daqui a pouco Ele vai falar Olha o ônibus Como é que é o nome daquele negócio lá que a pessoa paga? O que? O negócio lá que a pessoa entra lá no bilhete aí, tem que pagar aquele negócio lá no bilhete Catraca? Não, não é catraca É... É um... Tarifa, não é? É Ah, tarifa do real Ela vai suave Ela vai falar Tio, é raro esse camaro Pega Não é camaro Pega Não, sai do carro rapidinho Mas não é camaro, não Não, pega esse carro Esse carro é um dos mais raros que tem Olha a rame Ih, tá Olha a rame Não, não Não, não Ah, esse que eu peguei ontem Gabi, o que eu peguei ontem Não, 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 não Não, não, não Isso, isso aqui é da hora, Gabi Vai, gigi Sai fora, sai Vai, vai, vai Vai, vai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 A música A música A música A música Quem é essa a música? Aham É da academia É, a música É, não Não, não Aham Olha o Diz Olha o Seus áudios Meio que Deu uma Meio que Eu deixei um pouquinho alto Para que o meu tio ouviu Acho que apareceu na live Gente, só pra avisar aí E depois eu vou deixar aí pra vocês O link aí do canal da Maria Pra vocês se inscreverem lá, gente Não, coloca agora o link, coloca agora Por isso que eu falei, depois eu coloco Porque eu não apareci no... É, mas você vai lembrar com isso Eu lembro sim Mas eu já sou inscrito no canal dela Então só pegar lá É que eu tô seguindo o caminho Ela que você come no roxo Ah, barbearia Boa noite, Gerson e Gabi Vamos aqui, vamos Olha eu aqui, ela falou Oi, vovó Então eu vou falar Aê Que que a vovó Ih, a polícia, vovó Vovó Entra aí na barbearia e se esconde Ih, agora não tem como não A polícia tá atrás de mim Sua amiga polícia invadir Tá atrás de mim Oh, 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 oh Eita, olha a direção Oh, bicho Oh, não bate em ninguém, oh Bicho Você precisa da polícia? Não Tô aqui, ó, deixando aqui, ó Gente, esse link que eu mandei é o link do canal Maria Quem quiser ela se inscrever Pra ajudar lá, minha amiguinha Tá aí, gente, o link do canal dela Aí você vai lá, dá uma escrevida Dá um comentário Escrevida? O que que eu tô falando? Escrevida? Se inscreve lá, gente Deixa o comentário lá no No Vídeo dela Pra saber que eu sei Tá aí, pô, eu canto de outro A minha amorbiade Eu não sabia em vocês Olha o caminhãozão ali Você foi esperto? Devagar agora Eu tenho que ir devagar agora Pra enganar a polícia Não dá pra enganar, não, tipo Ah, não, é? A polícia tá me vendo? Vem aí, vem então, vem A Maria, meu Deus do céu Apareceu um vídeo A Maria da roupa Mas é porra, Maria Quando a gente aparece no vídeo A gente fica tão feliz da vida Pelo menos eu sei, né? Very nice É... Esse cacá Deixa eu te dirigir Que você não tá sabendo dirigir não Daí Ó, tá arrebentando o carro então Deixa eu fugir da polícia Só eu se fugir da polícia Não sou vagabundo Presta aí Ah, não é polícia? Obrigada Meu engano é quem? Agora é a Gabi que tá jogando Ó, te vê aí Comentários Fasgando Valeu Não Retapelo e morreu o carro Me falou Eu vou falar army Tá, fala army Eu vou falar army Mas tem várias armas Entendeu? Esse... Ah, não beliscan não, tio Esse cacá falou É... Very nice Very nice Eu falei Very nice Ele tá com prião A polícia Coitado do véio Coitado do véio Não aguentou Ele tá no... Coitado do cara Já tá sem banco Sem nada Uou Ele tá até anoitecendo Só rezando Só rezando Lá depois pega um carro inteiro Porque você já tá... Tá um carro Já pensava arrumar um carro desse De verdade mesmo Meu Deus Eu já tava querer uma entrada O tanto que vai gastar Já pensou? Ele tá no... Nada aqui no mochinha Se não ser Ops Coitado, o pessoal não pode nem comer lanche direito ali Nem sossegado Nossa, ele estourou meu pneu A Armei falou Gabi Pelo amor de Deus Você tá destruindo o carro Olha aqui, gente Já tá bagaço já E vai ser preso Vamos lá sair daí Sai a fé Sai a fé No PLMD Pelo amor de Deus Calma aí Você deixei de novo E agora Eu, meu amor Eu vou Pegar um carro bom Porque esse carro aí não é bom não Eu gosto dos meus carros velho Esse carro velho que é bom Olha o Maria Agora você vai ver, Maria O que que é Não Volta aqui O que é eu jogando Pega, pega Esse carro é bom Eu sei Eu ia parar Eu só apertando o Y Vem pra cá, meu gente Ah, tem outro aqui Eu protesto que esse carro seja meu Vem pra Vem pro papai, filho Sai daí, meu gente Sai Os carros velhos Mas o carro é bom, ó E isso aqui que é carro, tio É, isso aí que é carro, viu Hoje que eu prefiro é picar Viu, gente Picar o carro não roda Mas o que é carro de corrida, ó O caminhão da salsinha O caminhão da salsinha O caminhão da salsinha é bom O caminhão da salsinha O caminhão da salsinha, Maria Ai, pia A minha mãe falou R.I.I.P O que que é isso? Ela ficou com R.I.P Sei lá O tio, eu acho que é o caminhão de sorvete Traduz aí que a gente sabe falar coreano, não Coreano Meu Deus, tio Eu não sei nem se isso é coreano Mas se fosse português Ai, eu não sei nem se isso é coreano Ai, eu não sei nem se isso é coreano Corre atrás da salsinha Corre Corre Vai acabar a salsinha Olha o outro caminhão da salsinha ali Olha o outro Olha o meu salsinha, volta aqui O meu salsinha é meu Se vira Se vira É pra arrumar outro carro, meu filho Caminhão de salsicha O meu salsinha Ai, eu me falo o salsinha Tá mexendo Parece que O negócio de salsicha Meu Deus, tio Não acredito suficiente Não É porque eu não passo, né Ai, você tá batendo Eu batendo Tem mil anos, gente, pra subir aqui Quem quer salsicha Quem quer salsicha A gente compra um Leva dois E se ela tá focando na live E pra dar Pode dar isso pra num número Fala pra ela Fala pra ela Que você tem mais cor de labial com ela Que é isso? Mariana, eu tinha que dizer que Se você ficar colocando números na live Pode dar spank pra gente Aí se você puder remover Se você puder remover os números A gente quer dizer sim É só remover o comentário Se você for Se ela for colocar o número Ela coloca 5 por distância 1 e Aí coloca 90 E 9 E 9 Então, eu já placa Eu não fiz isso ontem Entra na mansão Corre, roubar a piscina Vai no bairro em algum portão Aí na casa Na escada Tá fazendo nada? Nesse cara, Daniel Tá fazendo nada? Nesse cara, Daniel Não tem que afinar a piscina Não bota agora, né? Invade a casa, pega a piscina Ali é da hora Ali é da hora Eu fiz isso ontem Quer ver? É lá em cima Tem uma escada lá Se você virar uma nógica Que nem você tá fazendo Virando Não pega a piscina Não pega a piscina Deve ter alguma coisa Foi lá no fundão Vamos ver se ela tem Não tem nada de piscina Ih, fica aí, fica aí Que aí a polícia não mexe, sabe? Se é que eles estão embaçando que você deixou o camelo lá No meio do trânsito Parando todo mundo Não Não Ah, não Ih, foram um cara, Daniel Ah, olha aqui Nossa, fala Olha a salsicha Ali é o que? A gente chupa ele dentro É É salsicha mesmo Ali é a gente Que é de mostarda, Leo Então, vou falar pra ela Que eu vou remover só o comentário dela Que ela tá no geral Você vai dar o presente pra ela? Não, mas explica pra ela que não É, Maria A única coisa que eu tenho que fazer é Não pôr mais números Porque senão pode dar esse próprio presente Ai, meu tio vai remover seu comentário Mas é por causa só dos números, tá? Só por causa dos números Só por causa disso Não, é só por causa disso Porque Como é que é meu motivo? O Yute Tá ruim O Yute tá ruim Fala pra ela comentar alguma coisa Olha a salsicha aí Fala pra ela comentar alguma coisa Fala pra ela comentar alguma coisa Maria, comenta alguma coisa Oi, tudo bem? Qualquer coisa É Olá Fala pra ela comentar Eu vou pegar um pouquinho Tá pra ela comentar alguma coisa Dá pra... Dá pra... Você vai ter um presentinho Eu vou pegar uma tia Aguardando O que meu tio fez com você Eu vou falar Hum, 13 O tio, a Maria falou que ela quer rir aqui na live Isso que eu queria pegar o grangeiro aqui, ó Isso que é da hora A Maria tá vindo pra cá Moderadora Aí se alguém colocar algum número Você pode remover a mensagem É É Se alguém colocar Você clica em nome da pessoa Um exemplo Que é... Coloca oi, Gabi Ela falou O louco Valeu Então Ah, escreve oi Aí fala pra ela Assim Clica em cima do seu nome Quando aparecer remover É Aí ela remove Deixa a mensagem ficar removindo Só pra testar Parabéns pra você Se eu cantar Todo mundo tem que fechar o ouvido Agora vamos lá Vamos fazer a Maria rir Vamos lá Maria, ainda tá aí? Se ela ainda estiver Nós vamos fazer ela rir 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 Pode dar uma volta aqui Pode dar uma volta aqui Rir 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 Tome mais que Ai Ó, ó Eita Ó Ó Ó Ó o cara aí, Maria Rir 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 Nada um pouquinho Mas tô à vontade Pronto Tá à vontade Minha vez, Gil Minha vez Maria tá rindo Rir Tá, dê minha vez De quebrar um Pra mim quebrar Os outros carros Presta aí Não vai dar rápido Eu vou achar A Maria Quebrou no carro Eu vou achar A cidade Ela é isso Tô vendo isso na TV Tomei no celular Eu vou achar Eu vou achar É Deixar o carro de um milhão Pra pegar um busão Da prefeitura Da prefeitura 마 Pra pegar um busão É eita Deixa o carro de um milhão É Pica com carros Se fosse eu ia falar, tá bom, né? Poxa, o cara ia... É o cara da tarde que... Eu ia agradecer, eu cheguei em a tarde. Ô, Tim, e aquele dia que eu tava fazendo com o buzão todo rajado? Ah, o som dele, a buzina dele tem som de vaca. Som de vaca. Deixa o carro de 200 mil pra um buzão da prefeitura, parabéns. 200 mil nada, aquele cara vale uns 800, quase um milhão. Vale um rim, vale um rim. Quanto que vale um rim, eu não sei. Depende do filho do Dória, galinha. Meu Deus do céu. Tá só parir que tá lá e existe. Caramba, tio. O tio quebrou o poste. O tio deixa eu. Já precisa entrar na barbearia de buzão? Não dá pra entrar na barbearia com o carro. Calma aí, tio deixa eu ir louco essa barbearia que eu já sei chegar nela mais fácil. Você viu o trem? Vem na hora... Eu ia precisar deixar o ônibus atravessado e ver o trem? Quanto que acontece isso? O buzão pega fogo. Liu? Olha e passou ainda, olha o que eu vou fazer ó. Passou ainda é o que eu vou fazer ó. Ah não tio. Deixa eu atravessar. Quem é que vai fazer isso no centro da cidade? Maria, olha isso Maria. Deixa eu... Presta aí. Pera aí que eu nem tô na barbearia. Onde que é ainda? Maria só, a Maria tá sozinha. Tio, preste aí. Você não sabe... Pode ficar aqui né? Não, aí não é a barbearia. Preste aí. Não, pedra. Deixa eu entrar comigo e te dou. Meu Deus tio, barbearia aí não. Ah, o carro do demônio na calçada. Os carros estão desviando. Vai reto. Onde é que tá aquela tesourinha? Eu tô chorando aqui de decepção. Como você faz isso? Ele falou. Aí quando você vai zoar na barbearia aqui. Não, tio. É ali. É ali. É ali. É ali. É ali. Vê se é a segunda porta. Vê se é a segunda porta. É a segunda porta. Aleluia. Agora passei com o trem do caminhão. Agora passei com o trem do caminhão. Deixa eu ver os comentários. Pega o trem. Olha aqui, tio. O trem da alegria. Pega o trem da alegria. Dólares e sumiu. Vou fazer uma barba, né? Ah, o army. Eu vou chamar ela de army. Uhum. Ó. Se você puder também evitar a letra capeslook. Fala aí, Gabi. O youth é muito chato. É, gente. É número não pode. É letra grande não pode. Uma barbinha. Ele pode passar. Ó. Ó. Deixa eu colocar lá. Fala. Você mesma. Se você colocar. Se você clicar em cima do seu nome. Vai aparecer remover. Aí você clica em remover. E remove a sua mensagem na hora. Tento pra você ver. Tio. Tio. Me descavando a polícia. Fica assim, ó. Come back anytime. Vai budinho e cabelinho afro. Agora sim. Já se pode. Cuidar de memória do postilho, né? Não, não. Ele tá, né? E tava só o momento automático. Ah, vê lá um pessoal. Veja o ônibus aí. Se tá lá ainda. Se parou o vento. Se fez trânsito. Eita, eu acho que tem trânsito. Eita, eu acho que tem trânsito, ó. Veja o ônibus aí. Veja o ônibus aí. Eita nós bateram no mundo com o João! Eita, um monte de cara já bateu no mundo! Vem com um pão! Ah, você já tá no mundo! Tira esse cara daí, sai daqui! Bota o voador! Sai daí homem! Caramba tem quatro caras! Por que você pode ir tudo ruim? Ele tá no... Vamos cá ver? Cata um monte de carinha! Nós vamos ir pro trem mesmo! Tá vendo? Vou marcar aqui o trem! Gabi, você já jogou o lixo no chão? Já? Quando ele toma uma cerveja? Quando você chama um supermercado e você entra pra... Vai pro cinema! Pro cinema! Boa! Cinema! Cineminha! Destino, lava rápido! Cinema! Cinema! Pronto! Vamos lá pro cinema! Iê, vamos pro cinema! Maria, nós vamos pro cinema! Ainda bem que não é comigo a polícia! Ah, então... O que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Que é a letra grande Não tem computador O celular também Tem uma opção Que é a opção Que não está escrito Não é certo? Não Deixa a letra grande O cara dá a salsicha 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 Olha o cara dá a salsicha 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 Salsicha Salsicha, querida salsicha Isso que eu falo a Armila não sabe parar lá, não sabe parar em frente Por isso que eu tenho que pegar ou parar Ah não precisa não Pegar um carro para ela Para ir sendo bem, lembra Maria, nós vamos para o cinema Então foda-se no cinema e no carro da salsicha Mas você pode ir no caminhão da salsicha Mas o caminhão da salsicha é muito lento, muito leve Nós batemos em todo mundo e assim nós vai Nós vamos Pronto Como que você fala? É hambúrguer também, olha aqui, salsicha e hambúrguer Olha, hambúrguer e salsicha Olha, é salsicha E a Armila está colocando o que? Kipsuk aqui ó Aí tem que tirar Como assim? Kipsuk aqui ó, a leita grande Kipsuk Não pode colocar Gabi você... Olha o carro da salsicha não pode colocar Kipsuk Você jogou lixo no chão? Cada salsicha já pega um trem Então né Maria, eu vou para o cinema primeiro Aí depois eu vou direto para o trem Olha ela vai pegar a manha do Yute É, tu vai pegar a manha do Yute É, só a leita grande que não pode O Yute hoje em dia não vale nada minha filha Não vale nada É, para reclamar Ainda bem que a gente falou o nome A mulher falou Yute Porque se falasse Yute Não Eles entendem que a gente fala isso? Ainda bem que a gente falou Yute Eles entendem que a gente fala isso? Ainda bem que a gente falou Yute Cadê? Faça só ali o carrão da laranja Ó Rasgando Hummm Nossa, nem me chamou Se quiser eu pego um anel de novo ó, a laranja ali ó Ó Guai Pio Sai daqui da frente Ai ele parou Ô tio Bonito Onde não? Não Ô Miguel Isso daqui gente vale um rim inteiro, tá bom? Fala com o Ricardo Isso ai do nosso corte aqui Ô Ricardo A gente tem ar aqui né? É né Ricardo Pelo amor de Deus Isso ai é sem inuncação Ô meu Deus Gente o Ricardo ele não tem inuncação tá gente? Fala mesmo É um menininho Não, mas ele já foi passado Gente Olha isso Olha isso Olha isso Gente Que isso Que isso Que merda Que merda Que merda de filme Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Gostei de filme né? Pegar o meu carrinho É pega lá Pega lá Laranja Sai Correndo Cara eu vou falar o doutor Entendeu? Que ninguém ouviu quando o Ricardo tava aqui É É Molequinha aqui que infelizmente Não tem inuncação Não tem educação Não tem educação Os 80 tá gente Os 80 tá gente Os 80 não Mas a gente rouba as carros Mas a gente rouba as carros O cara tá saindo desse palhaço aí Deve estar no condomínio dormindo E o carro sendo roubado Cai Que carro é esse? Sai rasgando Sai 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 Delegado O dono vai vir Sai A mulher tá só rolando Sai Sai Tá bom Tá bom Ó Ele deu uma musiquinha Ai meu Deus Pissi Por que só eu sei se identificar Viu? Coitado cara Deve ter vendido Caramba Ah não, ela não vai, você vai usar o cara, olha o arminho, eu peguei aqui por aqui, acho que ela não está, mas vai acabar com o cara aqui Maria, o senhor está aí? O carro, o carro do cara ficou assim, dois pneus E esse carro aqui é lindo? Maria, eu peguei o carro e atropelei o outro carro, aí, dois pneus do carro saiu voando Olha o carro ali, olha o carro ali Vai, vai atrás, cabeça de... Geleia Vai para trás do seu carro Cabeça de geleia Eu não quero catar seu carro, truxa Eu não quero catar seu carro, truxa Vai, volta para o seu carro Sorte que eu devolvi o carro dele Quero catar esse, sai daí Vai, vai Tia, vai para o trem Onde eu coloco uma palavra que protege o sorte, né? A B Testino, não vou usar a gente casa segura Vai para casa segura? Deixa eu ver como é que é a casa e trocar de roupa esse boneco Porque... Já trocaram de roupa Já trocaram de roupa Já trocaram de roupa Ele já parece que... Enfim Cantando Aqui Ah, você apreta o aí de halfo E Certo Não sei se não fosse eu descobrir isso aqui Mas eu volto só para ele te embaçar O que? Ele está rindo comigo Eu estou ficando calçambuando É, agora ele fica com raiva e ele perde o carro Porque ele vai cavar o carro Eu quero ali campeão Tem uma arma ali? O que é ali? Não sei Será que é para ele comer alguma coisa? O que? Onde que é a coisa? Deixa ele falando O cara chegou ali e deixa ele falando Deixa ele falando Coitado Meu Deus Ale, vamos ver se... Oi? Onde é que é a coisa? Mas deixa eu falando também Vem aqui Deixa eu falando não Sai fora Deixa eu falando Vai lá nos três Deixa eu falando Deixa eu falando Eu escolhi o premiado Sai fora O premiado Deixa eu ver Eu não cheguei na casa de segurança Deixa eu ver Paulinho Seja bem vindo Ah, o Paulinho gosta de jogar Ele manja por caramba esse jogo O Paulinho onde é o aeroporto aqui? Até agora a gente vai conseguir encontrar Fala para ele Ele sobe Vai Aí eu vou aproveitar que eu estou no volante E eu vou lá Da aeroporto Paulinho conhece por caramba esse jogo Deixa eu ver O texto Pula Foi Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Super normal Não vem andar por cima de folha Super normal O cara na vida real aí do jogo deve ter quebrado o pé Será que eu acho que tá aberto aqui pra qualquer coisa? E aí, todo mundo? E aí? Falei alguma coisa? E aí? Falei? Baco! Marquihola, deve ter alguma coisa que você tem? Será que tem alguma coisa pra comer? Vamos dar um nome a você A loira vai se chamar Jubiscreuda E a de mágara, de cabelo marrom E qual ela na garanja ali? Será que tem como catar? Jubileia Olha, tem até o cachorro ali Cachorro Cachorro Aparece? Para, você vai matar o cachorro Não, mas sim cachorro O carro, será que dá pra pegar o carro? Deixa eu ver se dá pra entrar Não dá E o outro Deixa eu ver se dá pra entrar na casa É Deixa eu ver se dá É Melhores nomes da história do tempo de Shiaoxua Lala Lala Melhores nomes da história do tempo de Olha o carro ali, está todo batido, tem um nó de bater lá, tá? O caminhão de coca, o caminhãozinho de coca ali ó. Eu não lembro se já passou, não lembro se vai passar, mas parabéns. E o parabéns para você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Muitos frangos na vida. Ih, polícia ali não. O que eu quero melhor fazer? Eu pego num carro que esse caminhão está muito bom. Mas então parabéns adiantado e no dia? Tá bom, a gente também que não faz. Dá parabéns também, porque o parabéns ficou demais. O que eu quero fazer? Vai fora. Tem o meu avos auxílio? Ah, esse é o lugar aqui que ele está chegando no caso de piscina ó. Esse lugar é o lugar aqui ó. O que eu acho? Olha Capinho, o caminhãozinho ali ó. O que é? O que é? O que é? O que é? O caminhãozão". Coitado cara... Calma aí A Jackson... Sai daí, sai sai, o cara tá no início. Ahan e o caminhãozão agora. Xi. Agora a Gabi que tá no volante. Vai pela calçada. O que? Ele pode me atropelar, passar o som... Ai ai? Mentira, eu posso te aguentar do caminhão, mentira. Super mentira isso, vou denunciar pra polícia. Buzina pra ver. Parece um boi. Um boi roncando. Caramba! Coitada, você deu prejuízo que o cara não deu no caminhão. Ai, Deus, gente. Eu tenho que ficar sem boi de todo lugar. Meu Deus, eu tô dentro. Sou a melhor futurista, gente. Ai, parece que eu já te dou. Não, não. Já te dou, é só fazer um negócio que você não viu. O que? Querido, caiu meu peito, cara. Coitado, é o prejuízo que você deu pro cara. Ih, caramba. Sai fora. Não, eu ia pegar essa caçamba que tá ali, ó. Ó. Colocando o caminhão, a caçamba ali, ó. Entendeu? Só que eu não sei ali pra baixo. O que? Vamos ver aqui. Tio, pode ser agora? Não, vai lá. Dara Santos, seja bem-vinda, à vitt game play. Seja bem-vindo para a santa de seguridão. Eita, Dara Santos, à vitt game play? Presta aí, tipo, o meio distúrbido. Ali o aneque, você tem que ali, ó. Deixa eu entrar, então. Presta aí. Porque ali tá caçamba, ali o CPF. E só que foge agora do busão, foge agora da polícia, deixa eu pegar só um, é uma mentira, né? Não mentira, não é, porque podia quebrar, é bom que o caminhão não te soja com isso, mas eu queria pegar essas coisas aí, ó, pra ficar no caminhão, sabe aí, eles não artiram? Aí eu não falei, entra aí, sai daí. Meu Deus do céu, eu subi no carro da polícia. O carro da polícia foi destruído. Sai da minha frente, otário! Não sai do carro, eles metem tiro em você. Cai ali, ó, no mar ali, ó. Tão, eu subi. Tão, eu subi. Nada mesmo. Como é que faz pra subir? O Zanano, acho que vai nadando. Isso vai nadando. Tô com o narro, mas segura aí. Vai nadando. O que é isso? Eles estão na água também? Ah não, eles estão ali ó Vá para o menino, vá para o menino Que afunda também né? Deixa eu ver se quando Eu vim para casa acho que é É, mas eles estão acertando Me tem um tiro Eu falei Tinha um atrás Eu falei Ninguém lê nada Olha o vídeo que eu me lembrei Você não vai deixar meu nome Vou deixar meu Uhum E aí E aí Pegando o garrafinho Sai fora E aí 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 Olha onde o pessoal Tocou lá no Na igreja No início do ensaio E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou dar uma bolha. Deus. 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 Calma. Eu te chamo de Makuki por quê? Eu não sei. Sério, não sei o que eu te chamo assim. Ah, mas eu não sei o que você tem. Eu também sou melhor. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? 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 Já que é assim, eu clico com um somzinho para dar a sensação. Olha o somzinho para cá pegar lá. Ó. Pagarei o centro E nossa, vocês nem começaram a brigar já, o simples saúdo desse burrito, falei aqui, polícia de novo, só tem que dar a ver que a gente tá aqui, ó, 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 ó 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 Meu Deus, deixa eu jogar um pouquinho Mãe Ó, ó Vamos ver que lugar é esse, perdem rapidinho Ah, ali em cima, ali, ó Sempre nesses lugares aqui, ó Verde, ó Então Sempre nesses lugares verde aqui, ó Matagão Calma aí Ó Vai lá, vai lá Vai em onde que tá Porque aí, por isso não vai Não vai, não vai, caramba É Pior que eu já vejo uma polícia já pra cá Mas é bem raro uma polícia aqui Tadinha, nossa, ela é muito... Carola aí Olha lá Olha lá, ó Uma versão lá Montei ação Ó Ó Ó Ó, não viu, caralho, ó Ó Perdeu O que você fala Perdeu Perdeu Playboy Sai Isso caiu melhor mesmo pra mim na terra aí Pega o meu tal, o meu talzado Mas tá no ouvindo Não vou botar pra ninguém não Não vou botar pra ninguém não Não vou botar pra ninguém não Ó Ó Feria pra ver o farol dele Ó Minha vez Não, Bruna Seria Ó Isso tem de pro lado norte, hein tio Ó Fazendo trilha Cortando todo mundo, né gente Daqui a pouco que você chega no trilha, eu não sabia A polícia que eu não falei que é raro, você tá aqui Daqui a pouco que você chega no trilha Não é policia não, eu achei que era policia Você via? Ah Se você continuasse chegando no trem Ó, continua ali Hum, que tal Vamos? Ele tá ardinho agora, ó Tá, tô na contramão Mas olha bem no mapa que tem uma parte também de terra Pai Coloca ela no mapa pra ensinar a parte de terra Que tem linha de trem Vamos ver aqui, tem linha de trem Continuar que eu acho que é linha de trem Ó Customs é pra equipar o carro Vamos andando, gente Até pra gente ver Até onde nós vamos Olha a estradinha ali, ó Sai fora, eu falei que você podia andar na terra ali Não Por que não? Porque aí não vem policia não Continua Não, não, gente, sai Tá vendo policia dali Não, não, não Não, não, não Não, não Foge agora O cara falou você pra... É... Ponte vermelha ali, ó Polícia A gente encerra ali o estalinho de terra. Vai curtir um pitachal sem. E você que é rão de volante não é eles que são tão errados. Vai lá? Não iam lá agora. Então, polícia me deu pra cá. Por isso que... Mas ele vem sim. Eles estão vindo. Achei. O trisão aí, apertar o estalinho pra ver onde que é. Aperta o estalinho aí pra ver onde que é. No morro. Achei. Estalinho pra ver onde que é no morro. Ah, tem que dar aquela parte verde. O trisão. Isso é um trisão. Continua. E tá vindo. Eita porra. Ele é balanço do trisão. Balanço do trisão que vem. ce que ele sai do trisão que vem. Ah! O trisão! Esse trem! Calma aí tia, deixa eu começar, porque você me dá um negócio nem quando você tá fugindo da polícia Coloca no mapa pra você ir lá no trem, aí você vai ir tranquilo Pra eu ver, é pra cá ó, essas linhas pretas Porque daí se canta um carro Ainda vi que ele começa a ir O raio de esquina ali, ó Que daí se fica aí, cá tu fica, ó Sai daí, cá tua mochinha, cá tua mochinha Sai daí Agora você segue né, estraga o contato Não dá É melhor pegar um carro né, porque senão, se o cara cair do carro eu vou catar o controle Se ele cair do outro, melhor pegar um carro Tinha um menino com uma Para aí, para Aqui, 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 aqui Para aí, pega um carro Ah não, é uma moto, nossa Então, para aí, pega um carro, se ele cair eu vou catar o controle Ah não, é uma moto Mais um carro velho que nós Eu pego o fusca Ah, é uma moto, olha Ah, é uma moto, vou... Ah, é uma moto Ah, é uma moto Aí você tem que voltar Pra pegar a estrada lá Para ir lá onde está o trigo. Caramba, eu não vou cantar. Então, porque você é onde vai, onde? Você quer que eu vou lá, até lá? Não. Que você é lindo. Que você é lindo. Você quer ser lindo. Parece que a gente está em Israel, né? Israel é os negócios assim, cheios de areia. Olha, eu nem falei no carro, eu já fiz o barulho do dia que bati. Quer, irmãozão? Para cortar a caminha, que eu acho que é mais rápido que eu consigo. Esse carro lento aqui, não tapar a estrada. Esse carro aqui é bonito. O que é isso daqui mesmo? Eu falei, né? Não tem noção de o volante. Mas é melhor esse daqui mesmo, para andar na areia. Desculpa, né? Eu consegui pegar o carro, louca. Mas é que é bom mesmo. Bate no carro, o carro já foi, já correndo para cima de mim. Bate no carro, o carro já foi, já correndo para cima de mim. Bate no carro, o carro já foi, já correndo para cima de mim. Olha, vai para cá, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? 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 Bombeiro, paramexico, polícia O que é isso? O que é isso? Os caras foram embora, os caras foram embora, os caras foram embora, olha aquele que aconteceu, o que aconteceu com o Rodrigues? So you are out! This is me! You're a dick! We're not a dick! Oh! What the hell? What the hell? I am Fernando Martinez! Thank you! Thank you so much! You want me to drink? You want me to drink? That's my producer Joe! I'm not a lady! I'm not a lady! I'm not a fox! I'm not a chick! I'm not a piece of ass! I'm not a woman! Now listen, for those of you who say Fernando, he's like a dinosaur! He does not understand the modern world! He has an old relic of the biblical age! I'd like to... I'll call the police! He's like a liar! Hello! This is 911! What emergency services do you require? Paramedic, right? Uh-huh! Thank you! Paramedics are on route to your current location! Hello! This is 911! Hello! I'm wrong! Hi! Vamos lá. Fica na frente. 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 gente, para sempre. Sim. Um beijo.